O que é o fundador? O fundador normalmente era. Nós não é lima, não é senhora, mas é fundador. Fundador, mas não é. Nicolau Lovato, Xavier Amaral, Nicolau Lovato. E na Indonésia, Sokarno e Atta. Presidente e vice-presidente. E Timor, Xavier Amaral, Nicolau Lovato. A mí ser sério claro. Háulá os fundador. Atuajal O Viro. Seja escolinha que chaninha com a criação. Isso não vai. O que é o contador? A gente vai partir para independência, inmediato, e atopado, e rápida. Porque o que eu te creio é muito confusão. O que eu sento na minha unha, é um pouco de dia. Eu tenho a ter que ser. Então eu vou subir na rua. Eu vou subir na rua, eu vou ficar com a casa, eu vou ficar com a rua. Eu vou ficar com a rua. Eu vou ficar com a rua. Então eu vou sacar um só problema, porque eu tenho que fazer uma rua. Eu tenho que fazer uma rua, porque eu tenho que fazer uma rua, porque eu tenho que fazer uma independência. Eu tenho que fazer uma rua. A CIDADE NO BRASIL